Todo dia 7, né? É mais um dia 7 comum. Então, eu choro, sim, quando eu sinto falta, eu choro. Eu ouço uma música, lembro de um momento, né? Aí eu fiz aziar as caixas aqui, aí eu vi uma carta que ela escreveu pra mim que eu tava grávida de mim, né? Seria o presente da vida dela, que seria a pessoa que ia mudar o mundo dela. Eu não sou uma pessoa muito sensível, não sou. Eu sou bem forte, assim, bem resiliente, bem resistente, melhor dizendo. A emotividade, né? A sensibilidade. Então, eu venho trabalhando isso há muito tempo. É muito difícil pra mim ceder ao emocional. Mas eu acho que eu preciso. Nesse momento, eu acho que pra eu desafogar mesmo, é importante que eu chore. Quando a lágrima vem, eu deixo descer. Eu tenho que esperar minhas emoções, gente. O que o meu corpo pede, né? Só dói na pele. Só dói quem sente, sabe? Assim, não adianta dar conselho, colocar, você botar as pessoas pra verem os corpos de covid, porque mesmo assim, não vai adiantar. Porque a conscientização, infelizmente, do ser humano é só tomar, né? Pra crer. Muita gente na rua, sem máscara. Ai, que besteira. Ai, minha vizinha pegou e ficou bem. Se eu pegar, você é a mesma coisa. Cada corpo, um corpo, gente. Pessoas que ficam cinco meses na UTI e saem com vida. Pessoas que ficam em casa, com 15 dias de quarentena, sintomas leves e saem como se não fosse acontecido. Gente que fica uma semana no hospital e morre. Então, cada corpo é um corpo, cada situação é uma situação. Então, acho que vai muito da consciência mesmo, da empatia, né? Do altruísmo, de se colocar no lugar do outro.